Vampyr é o estranho cruzamento de um jogo de ação ligado por uma teia de histórias incrivelmente entrelaçadas que nos leva a pensar em cada ação que tomamos. Existem muitos jogos de ação e existem outros tantos onde a narrativa é alterada pelas nossas escolhas, onde o mundo se altera conforme as nossas decisões, e Vampyr conjuga tudo isso num único jogo, mas não é perfeito. É um diamante em bruto, por assim dizer. A essência de Vampyr está no ambiente que foi criado de modo a proporcionar uma imersão bem-sucedida. As ruas da cidade estão repletas de perigos fora das áreas sociais. Existem caçadores de vampiros, Skolls, que são uma subespécie de vampiro, e vampiros em busca de uma luta. Devido a uma Londres ligada na sua maioria por ruas estretas com pequenos largos, é normal encontrar um grupo de inimigos e causar muito barulho, o que acaba por atrair outros grupos que estejam por perto e que se juntem à luta. O que é interessante aqui é que estes grupos até lutam entre si. Falando então na exploração, não existe um sistema de fast travel, por isso vão ter que percorrer as ruas várias vezes. No entanto, e tal como já vimos em Dark Souls e outros jogos do género, existem atalhos para desbloquear que vão facilitar esta travessia. Caminhos que inicialmente duram 15 minutos passam a ser percursos de 2 ou 3. No entanto, Vampyr é um RPG, e como tal a nossa personagem pode evoluir, para tal tem que ganhar a experiência. Esta é atribuída de 3 formas. Compruntar uma missão ao objetivo, matar inimigos, ou matar um NPC. Mas há aqui um senão. Ao contrário do que seria de esperar, matar inimigos quase não atribui pontos da experiência. Num exemplo prático, matar um inimigo dá cerca de 5 a 15 pontos da experiência. Compruntar uma missão, umas caças centenas. E um NPC pode ir qualquer coisa como 500 de XP, a 5 mil, 10 mil, enfim. A qualidade do sangue é o limite. O que nos leva ao dilema inicial do jogo. Somos um doutor que foi transformado em vampiro, e tem que salvar vidas, enquanto as tira para sobreviver. Levando-nos então ao fator da dificuldade do jogo, que não é uma opção de um menu, é na verdade um reflexo do vosso caráter. Dependendo do quão boa pessoa forem, mais difícil será o jogo. Na minha primeira playthrough, decidi não matar ninguém. O que resultou em momentos de frustração, onde estava permanentemente em desvantagem. Existiu sempre uma diferença de 10 níveis, ou mais, entre Jonathan e os inimigos. Por outro lado, quando decidi ser um vampiro que se está nas tintas para os humanos, o contrário aconteceu. Agora lembra-se que este é um jogo de escolhas e consequências. E o preço a pagar é bastante long. Existem muitos NPCs divididos em 4 grupos. Cada NPC é único na medida em que tem uma personalidade e história diferente. Em cada grupo existem várias ligações entre cada NPC e conforme a vossa interação com estes, irão desencadear uma sucessão de eventos que vos podem levar a novas missões, segredos e a entrar por completo distrito. Como médico é o nosso dever entregar remédios aos doentes e como tal, enquanto converso com os habitantes, irão poder curar alguns. Quanto menos doenças e mais cidadãos vivos existirem no distrito, mais seguro e mais informações conseguiram reunir. Se escolherem alimentar-se dos cidadãos e de emergenciar a sua saúde, irão fazer com que o distrito se afunde num caos absoluto e as consequências são bastante severas em termos de narrativa e alterações do mundo. O jogo utiliza também uma mecânica que coloca a urgência da evolução de Jonathan numa balança onde o tempo e a condição da cidade estão em jogo. Sempre que queremos evoluir as nossas habilidades, temos que dormir, o que resulta no avanço do tempo e da própria cidade. Quanto mais ações tomarem antes de evoluírem, seja para prevenir doenças ou alimentarem-se dos cidadãos, maior será a mudança. Por norma, os cidadãos vão ficando doentes e o seu estado de saúde impacta a moral da cidade. Se por acaso estiverem numa demanda por não deixar Londres cair no caos, então passaram grande parte do tempo a percorrer as suas ruas, a entregar medicamentos e a lutar para lá chegarem. Como consequência, irão também estar mais propícios a dar de caras com eventos que expulheram as várias facetas dos cidadãos. Cada um destes cidadãos é único em termos de história. Todos eles encontram-se bem alineados e guardam os seus segredos. Voam aliás encontrar situações em que estes mentem e a dúvida fica no ar até darem a volta à situação. De modo a explicar o funcionamento de Vampyr, vou te dizer uma comparação que parecerá absurda, mas a verdade é que não está assim tão longe da verdade. Vampyr pode ser comparado a Bloodborne. O mapa está repleto de atalhos, que vão desbloqueando conforme avançam na história, e o combate é bastante rápido, baseando-se nos desvios, ataques e habilidades corpo-a-corpo à distância e uma habilidade de cura. Enquanto percorrem as ruas de Londres vão ser abordados por grupos de inimigos. Dentro destes existem bastantes variações e desde velhotas que largam folatos perigosos, passando também pelas clássicas tacas de madeira e até crudos que irradiam uma aura que nos seca o sangue, há mais do que o suficiente para terem cuidado. Como um todo é um jogo que funciona bastante bem, as suas forças encontrou-se num lado da história e na atmosfera criada, sendo que o combate não ficou para trás. Como um conjunto acaba por funcionar melhor do que o esperado, onde as coisas não correm tão bem é em termos de performance, com alguns loadings inesperados quando interagimos com alguns NPCs, ou simplesmente enquanto caminhamos entre ruas. Os loadings são longos e acabam por ser aquilo que mais me chateou em todo o jogo, uma vez que, para além dos que acompanham algumas transições diárias, também aparecem estes espontâneos. A banda sonora é um pouco repetitiva, apesar de ser bem conseguida. A falta de variedade fez com que apenas um ou dois temas sobressaíssem dos demais e as vozes, na sua grande maioria, têm uma boa qualidade e transmitem emoções fortes. Para ver tudo o que existe em Vampyr, terão que ser audazes e sortudos. Existem mistérios que só serão resolvidos pelos mais perspicazes e momentos que só serão vistos se estiverem no momento certo, na hora certa. É um jogo que exige atenção e conta a sua magnífica história através do diálogo, documentos e do próprio ambiente. O mistério do jogo acaba por agarrar os fãs do género, mas diria que este é um daqueles casos em que a viagem é largamente superior ao fio condutor. Senti-me atraído pelos dramas da maioria dos personagens que encontrei enquanto vi ao desenrolar de algo maior. Foi de veras recompensador ver as minhas ações a mostrar consequências e subsequentemente terem um impacto no final do jogo. Esta é sem sombra de dúvidas uma experiência que vale a pena, pois conjuga o contrário de uma história que pode ser drasticamente alterada para nós enquanto apresenta um sistema de combate bem conseguido e divertido. Apesar de não terem os valores de produção de alguns dos jogos mais recentes, o seu foco na história, ambiente e combate acabou por compensar fazendo desta uma das aventuras obrigatórias de 2018. Legenda Adriana Zanotto